Bom, agora a gente vai saber como está o trabalho da Polícia Militar aqui em Três Lagoas, qual o balanço dessas ações durante este ano. A Ana Cristina Santos tem as informações. Bom, eu converso agora com o subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, o Major Rogeliano. Vai falar com a gente um pouquinho sobre o trabalho do 2º Batalhão no decorrer deste ano. Major, qual é a análise, a avaliação que o comando faz dos trabalhos da Polícia Militar no decorrer deste ano em Três Lagoas? Olá, tudo bem? O trabalho que nós temos realizado aqui em Três Lagoas, no ano de 2022, ele surtiu efeitos positivos em nossa área urbana, principalmente no que diz respeito à minimização de furtos, roubos, que no decorrer deste ano, 2022, se comparado ao ano 2021. A gente teve uma redução também nas taxas de homicídio. E aqui também nós tivemos um diferencial na nossa unidade, que foi a capacitação que tivemos este ano, certo, aqui no 2º Batalhão, capacitação dos nossos profissionais. Houve aumento do efetivo no decorrer deste ano ou não? E em relação a viaturas? Nós tivemos um aumento, sim, do efetivo. Haja visto, no mês de abril, nós tivemos a formação de 59 policiais que foram distribuídos na área do CPA2. Aqui para a unidade 2º Batalhão, que abrange os municípios de Três Lagoas, Brasilândia, Seu Vira e Água Clara, nós tivemos um aporte de 19 policiais. Ingressaram 19 novos policiais aqui na nossa unidade e que gerou um reforço também no policiamento das radiopatrulhas. E no decorrer do ano também nós tivemos a capacitação de 40 policiais no curso de força tática. Este curso abrangeu não somente policiais daqui do 2º Batalhão, mas também como de outras unidades. Além desse curso de força tática, tivemos também o encerramento, semana passada, do curso de patrulha rural, onde capacitamos também os policiais que exercem o patrulhamento rural da nossa área aqui no município de Três Lagoas. E como que está em relação às viaturas? As viaturas também, para este ano, nós recebemos já um total de 4 viaturas aqui na sede do 2º Batalhão, recebemos também viaturas para os municípios de Selvíria e Água Clara. Esse recebimento se deu através de uma política de investimentos do governo federal junto com o governo estadual, através das viaturas que nós adquirimos por convênio, que foram as viaturas que foram disponibilizadas para o patrulhamento rural e também para o policiamento do município de Selvíria e aqui para o pelotão de trânsito da nossa cidade, em Três Lagoas. Qual que é o tipo de ocorrência que a Polícia Militar de Três Lagoas mais registrou no decorrer desse ano, mais tem registro? A gente teve bastante registro de ocorrências envolvendo violência doméstica e vias de fato. Perturbação do sossego também tivemos um número significativo, mas as duas principais envolvem mais a questão da violência doméstica e da vias de fato. Acompanhada em terceiro lugar e alguns furtos à residência. Agora, em relação a furtos na área central, a gente teve alguns registros no decorrer desse ano, a polícia inclusive intensificou um pouco o trabalho nessa região central da cidade? Intensificou, sim. Principalmente agora, nesse período, nós tivemos o lançamento do policiamento Boas Festas, agora no mês de dezembro, justamente para que nós intensificássemos o policiamento na área central, já vista a demanda de pessoas no comércio aumenta, o horário é diferenciado, nós temos a presença de muitas pessoas na área central, o comerciante necessita também desse reforço em termos de ter uma proteção, uma garantia de que os meliantes, vendo a presença da polícia, o reforço na área central, vão se afastar e a gente vai minimizar ao máximo essa questão de roubos ou furtos na região. Para 2023, continuaremos realizando o policiamento aqui na cidade de Três Lagoas com o reforço. Esperamos aí, com a assunção do novo governo, nós temos aí propostas de aquisição de mais viaturas e de um aporte de efetivo através do curso que está em processo, está em andamento, está em processo de execução, nós teremos um ingresso de mais policiais aí no decorrer do ano de 2023 e também estamos aguardando a liberação de alguns recursos para a reforma do nosso prédio e assim poder oferecer um serviço com maior qualidade, maior eficiência à nossa população três-lagoense. Muito obrigada, senhor. Obrigado. Tá aí, a gente conversou com o subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Major Rogeliano, fazendo uma análise, uma avaliação de todo o trabalho ao longo de 2022 e também das perspectivas para 2023. Eu volto aos estúdios.